Férias chegou, filho mais tempo em casa do que na escola, pode dormir um pouquinho mais tarde, acordar um pouquinho mais tarde e aí será que escovou os dentes? Será que cuidou direitinho? Como será que está os cuidados da saúde bucal durante as férias? Como será que vai ficar? Então a gente já quer alertar a mamãe, o papai, para que ele fique esperto. Nós estamos aqui com a Fabiana Rolim, ela que é odontologista e veio hoje conversar com a gente para falar sobre os cuidados. A gente vai bater um papo com ela para ela dizer para a gente se acontece muito, depois das férias, as reclamações dos dentinhos desses filhos. Será que a saúde bucal durante as férias dá uma relaxada mesmo, doutora? Seja bem-vinda, meu amor. Oi, Vanessa, tudo bem? Sim, né? Como você falou inicialmente, realmente as férias tem essa mudança, né? Essa quebra da rotina. Uma relaxada, né? Exato. Pode dormir um pouquinho mais tarde, aí coma um docinho, deixa para lá. O outro detalhe que você falou, as mães, muitas vezes as crianças estão de férias, mas as mães não. Não. Elas continuam na sua rotina. E aí a criança fica em casa e ela tem um pouquinho mais de acesso a um docinho, aí não faz aquela higienização porque está sozinha, não tem ninguém para fiscalizar. E a gente sabe que o quê? As doenças bucais, né? Elas são realmente relacionadas com a alimentação e com a higienização. Por quê? Porque a cárie e as doenças dos tecidos moles, da gengiva, enfim, elas são relacionadas com as bactérias, né? E essas bactérias, principalmente no que diz respeito à cárie, amam doce. E tiram proveito, né? Bastante. E a gente sabe que realmente nas férias as crianças comem de tudo, principalmente os doces. Aí, ó, tudo tem açúcar. Refrigerante, que eles amam, né? Aquele docinho, bolinho, tudo tem doce. E aí, realmente, fica um pouquinho mais complicada essa questão do controle da saúde bucal. É, porque não tem a escovação constante, como muitas mães acabam saindo para trabalhar, né? Às vezes deixam com as suas colaboradoras, mas às vezes a criança já não fica com a colaboradora, fica com a vovó. A vovó é um perigo, a vovó é um perigo, porque a vovó vai deixar a criança fazer tudo o que ela quiser, né? Verdade. Então, realmente... E às vezes nem lembra de que tem que pedir para escovar os dentinhos. E tem aquelas crianças que acordam de manhã, estão de férias... Vão ficar em casa... Às vezes nem escovam o dente logo de manhã, né? Com certeza. Acontece muito isso. Com certeza, com certeza, Vanessa. Quais seriam as dicas para quem está entrando de férias? A primeira dica seria realmente tentar fazer esse controle do açúcar. O açúcar é realmente um vilão, né? Então, se puder fazer esse controle de alguma forma... A mãe, a gente costuma dizer assim... A criança, ela não tem dependência financeira. Sim. Se tem o doce, é porque alguém levou para ela, né? Verdade. Então, os pais tentarem reduzir essa questão do doce em casa, né? Para evitar que essa criança tenha acesso rotineiramente. Porque o problema do açúcar é a frequência de consumo. Se você consumir esporadicamente, tudo bem. Mas em frequência, realmente vai ocasionar a doença bucal. Principalmente a cárie, né? E a outra diquinha seria assim, ó... As crianças, quando não estão em casa, elas vão passar o dia passeando no shopping, ou o dia num parque, ou o dia na casa do amiguinho. A mãe podia fazer o quê? Um kitzinho de higiene bucal. Pronto. Maravilha. Um fiozinho dental, sua escovinha, sua pastinha. Leva para a casa do amiguinho, leva para o shopping, vai passar o dia lá, comeu, escova o dentinho. Então, já faria esse controle. Muito bom. Pode acontecer umas dicas, por exemplo, ela vai sair de manhã para trabalhar, deixa uns recadinhos. Perfeito. Tipo, na porta do banheiro. Perfeito. Se escovar os dentinhos direitinho, vai ganhar algo. Ou, quero ver se você está com saudade de mim. Tira uma foto aí escovando os dentes. Perfeito. Perfeito. Vanusa, eu vou chamar você para fazer palestra comigo. Pode chamar que eu vou. Perfeita, perfeita. A questão de você tornar esse momento positivo, esse momento divertido. Os pais também podem fazer sua higienização bucal junto com os filhos, mostrar que é legal, para aquela criança realmente entender que não é um momento ruim, é um momento bom. Às vezes a mãe tem a oportunidade de estar na hora do almoço, incentivar essa criança a escovar os dentes. Após o almoço, vamos lá, vamos com a mamãe, escova. Um outro detalhe, a criança quando é muito pequenininha, é ideal que o pai ou a mãe, o cuidador, observe essa escovação. Essa criança não pode fazer sozinha, porque a escovação precisa de destreza manual. Então, às vezes a criança é muito pequenininha e ela não tem. Então, é ideal que esses cuidadores, eles realmente complementem essa escovação. E relacionada a sangramento de gengível nas crianças? Foi ótima essa sua pergunta, Ivana Muzia. O sangramento, que está associado à doença periodontal, à doença dos tecidos que protegem os dentes, gengíveis de sustentação, não atinge muito as crianças, não acomete muito as crianças, acomete mais os adultos. Existe, sim, mais ou menos uma faixa de 40% das crianças pode. Mas o que a gente pode fazer para resolver isso? É prevenir. E o que causa esse sangramento? É realmente a falta de higienização. Porque quando a gente escova os dentes, a gente remove o biofilme. E o que é biofilme? São essas bactérias que ficam grudadinhas nos dentes, né? Então elas produzem toxinas que inflamam essa gengiva e ela sangra. Então se a gente escova e remove, pronto, a gente já resolveu mais um problema. Às vezes a pessoa está demorando muito para fazer essa escovação, né? E aí vem esses probleminhas, porque você muitas vezes passa a maior parte do tempo fora e não vai observando. Mas essas são dicas maravilhosas. Faltou alguma dica para aquelas pessoas que vão entrar de férias? A última dica é, já que vão ter um pouquinho mais de tempo, por que não fazer uma visita ao cirurgião dentista? Pronto, muito bom, muito bom. Fazer esse controle, pelo menos de seis em seis meses, que é exatamente o período das férias, né? Eles irem fazer esse controle para poder ter realmente o acompanhamento do profissional, né? Muito bom. Pode até fazer uns exames, né? Porque hoje em dia vocês fazem muitos exames para ver como é que está a raiz do dente, né? Fazer os exames. Evoluiu muito, né? A odontologia evoluiu muito, 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 muito nos últimos tempos. E a gente hoje trabalha com prevenção, né? Então a criança está em casa, o pai não pode levar, pede para a avó. A avó que dá o docinho, leva também para o dentista. Muito bom, gostei da dica. Mas olha, eu quero agradecer pela sua presença. Muito obrigada a Fabiana, que veio hoje aqui para o nosso programa, para dar essas dicas. Porque já é um alerta para entrar de férias e quando voltar, voltar bem. Não é isso? Sim, sim, sim. Obrigada, tá? Quem quiser entrar em contato com você, apareceu aí na telinha no Instagram. Tá. Eu queria só mandar um abraço para os colegas, meus amigos da Uninassal Redenção, os professores que são meus amigos. Olha que louca, desacostumada com as câmeras, eu olhei para a câmera errada. Não, você olhou para a câmera certíssima. Está na câmera certa. Pronto, então um abraço para todos os meus amigos professores da Uninassal Redenção e muito obrigada pelo convite. Você é uma linda, gostei da tua simpatia. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Bonuda. Continua aqui com a gente. Tchau. Tchau.